Música Na coluna Cursos de Aze dessa semana, você conhece a graduação em Arquitetura e Urbanismo da UEL. O bacharelado foi implantado em 1979. No vestibular são ofertadas 60 vagas em período integral. Música O curso em Arquitetura e Urbanismo da UEL tem a duração de 5 anos. O currículo mescla disciplinas das ciências humanas e das ciências exatas, unindo a teoria à prática. Música Segundo a coordenadora do Colegiado de Arquitetura e Urbanismo da UEL, Ana Virginia Sampaio, o objetivo do curso é formar profissionais generalistas que possam atuar em diferentes áreas, abrangendo a criação, a execução e a revitalização de ambientes. A gente aqui na universidade, a gente tem como diferencial essa questão de a gente estar tendo agora o curso de mestrado. Então a gente tem uma especialização, mestrado. Então a gente tem muitos professores, a maioria é dedicação exclusiva, tempo integral e desenvolve pesquisa. Então os alunos, a gente tem vários alunos participando de iniciação científica e eles desenvolvem muita pesquisa aqui dentro. Uma forma de contribuir para a formação do estudante de Arquitetura e Urbanismo da UEL são os projetos de extensão. O escritório modelo OCAS, do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Engenharia e Arquitetura, é um desses projetos. E a grande característica dele é que ele atende atender a comunidades ou comunidades que tenham alguma carência e que não consigam pagar arquitetos ou comunidades institucionais que de alguma maneira contribuam para o processo de aprendizado dos alunos e da universidade e também que tenha algum problema específico por falta de arquitetos que atendam a uma demanda específica ou algo assim. Talvez eu diria que a maior contribuição que o escritório modelo possa dar para o aprendizado dos alunos é o contato direto com a sua atividade prática e gerenciar um escritório eles próprios. Eles estão o tempo todo gerenciando o próprio escritório. A estudante do terceiro ano, Amanda Monteiro, faz parte do OCAS. Eu escolhi fazer parte do OCAS porque eu acho muito importante que se tenha um escritório modelo dentro da universidade. Esse escritório modelo, ele mostra os nossos interesses como alunos no que seria o nosso mercado de trabalho. Então, agora na universidade é o período certo para a gente pôr em prática isso. De acordo com Ana Virgínia Sampaio, coordenadora do Colegiado de Arquitetura e Urbanismo da UEL, o estudante sai apto para o mercado de trabalho. Nós temos vários alunos que têm ficado por aqui trabalhando em construtora, em órgãos públicos, na questão da parte urbana, ou em construtoras mesmo. Há vários alunos que estão retornando como docentes. Então, são estudantes que se formam, se tornam profissionais, que vão fazer o mestrado, o doutorado, e acabam retornando e vindo para a docência também. Luísa Fogiatto, estudante do quinto ano, já escolheu o que fazer depois de formada. Como profissional de arquitetura, assim, como arquiteta, e não quero seguir a área acadêmica, por gosto meu mesmo, mas tem muita gente na minha sala que quer seguir, então eu acho que isso varia também do que você quer fazer depois daqui, né? Porque as pessoas da minha sala que querem seguir a área acadêmica vão ter outro foco depois. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho